O corpo do ex-ditador paraguaio, Alfredo Stroisner, será exumado por decisão da Justiça. Você sabia disso? Ele foi enterrado aqui há 14 anos no cemitério Campo da Esperança, aqui da Asa Sul. Renata Gorga, conta pra gente qual o motivo de mexer nisso agora, Renata. É contigo. Oi, Glaucia. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal Local. Essa exumação foi autorizada pela Justiça aqui do DF, a pedido de um rapaz chamado Henrique Alfredo Fleitas, que afirma ser o filho do ex-presidente paraguaio, Alfredo Stroisner. Por meio dessa exumação, será coletado o material genético do ex-presidente para que o suposto filho dele faça um teste de DNA. O rapaz reivindica o direito a parte de uma herança de 20 milhões de dólares, o equivalente a 107 milhões de reais. O ex-presidente está enterrado em um dos cemitérios aqui da capital federal. Inclusive, a justiça já determinou que a concessionária Campo da Esperança, que administra os cemitérios de Brasília, indique a localização da tumba. Nós procuramos a concessionária, mas ela informou que ainda não foi notificada e que é a polícia civil quem fica responsável por processos de teste de DNA. Também entramos em contato com a polícia civil, mas ainda não tivemos resposta. Segundo historiadores, Stroisner foi um ditador. Ele comandou o Paraguai durante 35 anos, de 54 a 89. Ele teria sido responsável por milhares de prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos. Ele se exilou no Brasil quando foi deposto do poder e morreu em Brasília em 2006, vítima de uma pneumonia aos 93 anos. Obrigada, Renata. Pois é, já veio para cá, já velho e ainda conseguiu deixar aí, olha, um filho. Tudo indica que no Guará e agora um exame de DNA vai dizer se esse rapaz é de fato filho desse ex-ditador. Obrigadão, Renata.